As Forças de Defesa de Israel, IDF, afirmam que tiveram sucesso a neutralizar uma tentativa de cyber-ataque contra o país. Após identificação de local, um prédio que abrigava hackers do Hamas na faixa de Gaza foi explodido. Segundo a IDF, drones foram utilizados para uma ofensiva aérea. Todo o ataque via drone foi mostrado em um vídeo no Twitter, publicado pelas próprias Forças de Segurança de Israel. As Forças de Israel afirmam que o prédio era usado pela Força Militar Palestina Hamas e abrigava uma equipe de hackers voltada para desestabilizar o espaço cibernético de Israel. Obrigado. Obrigado.